Olá seus todos bem vindo ao canal eu sou o Salvador Mendonça vídeo hoje top top muito muito top se liga rapidinho para poder explicar final de semana eu fui um evento lá no motoclube aí me apresentaram uma cachaça deliciosa e falaram que a tal da Gabriela Cravo e Canela tava geladinho docinho Olha o luxo acabou uma certa hora lá não durou meia hora a garrafa e acabou rápido e eu só ficou com gosto de quero mais compraram não sabe aonde compraram enfim apareceu aquela cachaça lá vou tentar fazer uma aqui e ver se eu levo na próxima reunião eu levo essa cachaça vamos ver se a gente consegue dar uma pesquisada aí mais ou menos mais ou menos mais mais ou menos eu acho que a gente consegue vamos fazer junto ver se funciona então vambora então para começar vou seguinte vou fazer começar pela calda vou chamar de calda não sei qual é o nome eu vou gostar primeiro pela calda do negócio e nessa calda eu vou usar 300 ml de água essa aqui é uma água mineral uma água bem realmente limpinha então um copinho de 200 e mais meio copinho de 200 ou seja 300 mililitros de água água mais pura que eu consegui aqui agora vou adicionar o açúcar mas antes eu tenho que repensar o açúcar primeiro calma aí caramba 250 gramas de açúcar deu açúcar para caramba nossa cá entre nós realmente achei açúcar para caramba mas enfim 300 mililitros né de água mais pura possível e 250 gramas de açúcar agora vou tentar aquecer a aquecer isso aqui para fazer uma espécie de calda né então vou ter que aquecer essa nossa mistura aqui de água e açúcar até fazer uma calda e como é que eu fazer isso no vídeo vai ficar bonitinho eu tive uma ideia vou usar o meu fogareirozinho portátil ó fizemos até um vídeo um tempo atrás dele e a curiosidade aí desse fogareiro de fogareirozinho que é top dá uma olhada aí no vídeo que eu fiz um tempo atrás ó é muito show é rapidinho ó é muito legal esse fogareiro mas enfim vou montar aqui rapidinho e vamos fazer nossa calda aqui aqui ó é e 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 depois de mais ou menos 20 minutos aqui em fogo baixo né não coloquei em fogo muito alto não você sente que a consistência mudou e tá mais calda louva né tá mais durinho e começou a puxar fio falar então começou a puxar fio agora ó ó ó viu então acho que já tá no ponto o cheiro é um cheiro muito gostoso parece algodão doce algodão doce eu também lógico experimentei um pouquinho e é muito gostoso mas eu acho que já tá bom já eu vou puxar fio tá bem quentinho agora eu vou desligar e esperar esfriar a nota de esclarecimento isso aqui foi o açúcar que caiu tá bom e não tudo devidamente esclarecido aqui tá o nosso pote vou usar um pote de vidro pelo que eu pesquisei o pote de vidro é o mais indicado então tem um potão de vidro aqui e vou colocar agora nossa cachaça aqui dentro eu vou colocar um meio litro 600 ml vou colocar 600 ml de cachaça aqui dentro tem uma cachaça assim aqui ó boa caixinha de uma cachaça de qualidade uma cachaça branca também pelo que eu pesquisei a cachaça branca é a mais interessante de se usar nisso aqui né para não ter nenhum sabor nada diferente pronto realmente parece que foi a metade do litro né então tava até aqui então desde realmente realmente entrou ali 600 ml então cachaça colocada agora eu vou colocar aqui a nossa calda vou botar aqui para ver se a gente consegue pegar no vídeo legal e aí e aí e aí e aí agora nós vamos colocar aqui um pedaço de canela em pau né canela em pau pessoal chama e por último mas não menos importante cravo então tem aqui sete cravos vou mexer mexer bastante para poder misturar a cachafa bem misturada com a nossa calda né de açúcar e vou tampar vou deixar sete dias ó bem tampado ok e aí e um local bem escuro então vou arrumar um armário que alguma coisa vou deixar esse aqui fechado sete dias e todo dia eu vou lá e vou sacudir bastante tudo e vou deixar parado então vamos ver você vai mudar a cor então olha a cor como está agora o ok e vamos ver daqui a sete dias todo dia eu vou dar uma mexidinha vamos embora agora é só esperar uma semana depois olha como é que ficou mudou um pouco de cor bom eu deixei dentro do armário da dispensa uma semana todo dia eu ia lá e fazia um pouco assim e deixava lá tá bem assim a cor ficou bem bonita não abri a primeira vez que eu vou abrir vai ser agora deixei bem fechado nossa que cheiro gostoso ficou o cheiro né lógico do cravo e da canela o cheiro da água ardente agora tá quase tá quase acabando não é hora do teste ainda calma aí e 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 aí está ela nossa cachaça gabriela cravo e canela ficou top a única coisa que eu fiz agora por final foi colocar uma hora na freezer né tem gente que gosta dela em temperatura ambiente eu prefiro ela geladinha ok então é questão de gosto ela ficou bem ó licorosa tá vendo a consistência dela não foi tão líquida ela tá um pouquinho licorosa ela tá muito bonita o cheiro dela tá muito bom aquele cheirinho de cranela aquele cheirinho do cravo né com a canela mais evidente a canela o gosto dela eu tenho que falar pra vocês que cara ficou perfeito geladinho é uma oportunidade para algumas pessoas até de uma renda extra a pessoa que pega o jeito sabe fazer né faz um rótulo bonito e sabe vender também consegue de repente oferir algum de repente algum lucro né é bem interessante bom pra gente se divertir mesmo em casa ok então é isso aí assistiu o vídeo até aqui já dá aquele joinha não é inscrito já se inscreva aí no canal já compartilhe não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou se faria diferente se assim se assado a minha maneira de fazer foi essa e cá entre nós deu muito certo vamos pra próxima que essa aqui muito saborosa já foi pra conta valeu tchau